Olá, bailarinos! Tudo bom? Isso acontece depois de tudo, não sei o que tá. Esse vídeo fala sobre uma coisa que parece que é mito, que é segredo, que é difícil, mas não é. Como conseguir uma bolsa de estudos? Bom, eu acho que tem N jeitos de conseguir bolsa de estudos e depende da bolsa de estudos que você tá querendo. Tem gente que quer uma bolsa de estudos, sei lá, numa grande cidade, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. E tem gente que quer fora do Brasil. Então depende do nível de bolsa que você deseja. E depende também de quanto você tá disposto a investir. Com certeza. Porque às vezes você até tem uma bolsa de estudos, por exemplo, pra fazer aula fora do país, mas você tem que arcar com a passagem, hospedagem e tudo mais. Que também é válido, é uma experiência que vale super a pena. Sim, e assim, eu acho que tanto pra dentro do Brasil quanto pra fora, o que você precisa é mandar e-mails, força de vontade, ligar. Tipo, por exemplo, uma escola em São Paulo. Nossa, eu acho linda a escola em São Paulo. Eu gostaria de fazer umas aulas lá pra saber se eu consigo uma bolsa de estudos. Liga, manda um e-mail, fala, olha, eu acho muito bom o trabalho de vocês, eu gostaria de fazer parte e eu me vejo como aluno de vocês. Eu poderia enviar um vídeo pra talvez uma possibilidade de eu ir fazer uma aula. É bom sempre enviar um vídeo antes de você ir pra você não precisar gastar. Exato. Então faz um vídeo bem clean, você ali na barra, tipo, de uniforme, fazendo pequenos passos, sabe? Tipo, Prietan, DGT, os básicos, nada de show, nada de circo. Envia pra esses lugares e fala, olha, vê se você acha que vale a pena eu ir atrair. Porque a partir do momento que ele fala, sim, bem, vale a pena, já é tipo 50% ali, entendeu? Então vale a pena você correr atrás, primeiro, sem sair na sua casa. Você só ali mandando as coisas e pra fora é a mesma coisa. Gente, a mesma coisa. Eu tava até comentando antes de começar a gravar com a Cassi, que na nossa época, como se a gente fosse muito velha, né? Mas quando nós tínhamos, sei lá, os nossos 14, 13 anos, que a gente começava a pensar já em ir pra fora e dançar fora e tudo mais. Como era difícil. É porque eu acho que não tinha rede social. Não tinha rede social, pra você conseguir o e-mail de uma escola lá de, sei lá, né? Não, muitos contatos. Era tipo o contato do contato que mandou um e-mail que sabe o contato. Era um absurdo, era muito difícil. Hoje tem uma facilidade imensa. Tem um site, tipo, enorme de escolas e a site, às vezes, que tem escrito lá a época que você tem que enviar o seu vídeo. Não, é maravilhoso. Hoje, realmente, tá tudo muito mais fácil. Claro que não muito mais fácil para se conseguir, porque, realmente, ainda tem muito processo seletivo. E são poucas vagas também, né? Porque, geralmente, escolas, tipo, da Europa, eles conseguem patrocinadores pra te bancar lá. E aí, não é todo mundo que vai patrocinar. E tem, nossa, tem, tipo, do English, do Royal, que são caríssimos. Exato. Quase um milhão por ano. É, não, é um absurdo. É muito caro. Mas o que eu acho legal também, que tem casos que eu conheço, de pessoas que ganharam, por exemplo, só a bolsa. Ganharam a oportunidade de ir pra uma escola, só que não ganharam a hospedagem, não ganharam a passagem e tudo mais. E que essa pessoa não tinha condições de pagar por tudo isso. E se virou de uma forma, assim, absurda. E hoje tá lá há anos, porque foi pra lá, conseguiu o contrato e tudo mais. Então, assim, é você ter muita força de vontade, você acreditar que é realmente aquilo que você quer. E pedir ajuda até, sei lá. Daquinha online. Daquinha online, vai pro tio, pro parente, no aniversário, faz rifa, faz espetáculo. E é importante você ter um bom vídeo. Tem algumas escolas americanas, ou até algumas companhias, que eles, no site, tem escrito o que precisa ter no vídeo. Então, é bom você ler direitinho, que você segue aqueles vídeos. Tem aulas, tipo, aulas quadradas, gente. Não precisa fazer nada de semana. É, gente, é pro ar, tá bom. É. E o... E isso é um dos jeitos. Você enviar vídeo, você perguntar se você pode ir. Se falarem, não, venha, meu filho, vai. É, dá um jeito, vai. Vai. Tem as escolas, geralmente, americanas, europeias. Tem summers, que são cursos em julho. E esses cursos, você vai pra lá, aí eles te analisam durante uns 20 dias, 30. E aí, eles vão te dizer se você pode voltar em setembro ou não. Se você pode voltar com o curso ou com a passagem. Não sei. Eles podem te dar N bolsas de estudos. A gente passou por experiências de bolsas de estudos. E, realmente, foi aquele caso que a gente não ganhou tudo da bolsa. Tipo, passagem, alimentação, hospedagem e tudo mais. É, é de praga, na verdade, a gente ganhou a escola. E a hospedagem. A hospedagem e uma alimentação. Ah, é verdade. A gente tinha o almoço, tudo na escola. Aí, o resto, a gente que bancava. Era pouco, não era muita coisa. Era, e super valeu a pena. Super valeu a pena. Quando eu fui pra Chicago, eu fui pro Summer. E também só ganhei a bolsa do Summer. E eles tinham, tipo, casa de família, que era meio que... Como é que fala? Era, tipo, combinado com a própria escola. Então, pagava bem menos. E aí, depois desse Summer, que recebeu o convite pra ir pro ano. Então, é importante que vocês se esforcem pra ir pros Summers também. É uma porta bem legal, assim, pra poder ganhar bolsas pro ano. É, e é legal que vem gente do mundo inteiro, né, com esses Summers. E sabe o que eu andei, notando, na última vez que eu andei procurando um festival? Tem muito festival agora que tem bolsa. Sim. Muito. Antes era só Brasília? Sim, antes era só Brasília. Agora tem muito festival. E bolsa tanto pra curso, quanto pra festivais fora do país. Sim, é. Tem muitos festivais, assim, em São Paulo, por exemplo, tem muito festival. Chega uma época, tem todo fim de semana. E tem uns festivais que dão umas bolsas pra Summers, tanto aqui, tanto fora. Que dão oportunidades pra você ir pra um festival lá fora, que já é um passo a mais, né. E também tem essa possibilidade de você ir pra festivais. No festival, você se mostra mais no palco do que na sala de aula. Então, às vezes, se você acha que você vai melhor numa apresentação do que numa aula, às vezes vale a pena você investir em vez de um Summer num festival. Então, é questão de conversar com o seu diretor, com o seu professor, falar, olha, eu mandei tantos e-mails, eu consegui essas possibilidades, você acha que vale a pena? Pra ele ser sincero com você, porque isso é muito importante. Não adianta também você ir daqui até lá e não ser seu perfil. Ou você ir daqui até lá e você conseguir a bolsa e o seu pai falar, não, você não vai. Exato. É, tem isso também. Tem um tempo aí, entendeu? E também se organizem, porque hoje é tudo muito mais fácil em relação a financeiramente falando. Antes não dava pra parcelar muita coisa, as taxas eram muito altas, as passagens eram inviáveis. Era uma coisa realmente muito mais complicada. Hoje, se você se organiza, por exemplo, tá entrando agora 2018, estamos em 2018, 2018 e esse ano eu não consigo ir pra fora, se não, eu não consigo fazer Summer porque eu não tenho grana. Por que não se programar pra 2019 a partir de agora? Do tipo, eu não posso fazer Summer agora, mas eu vou me preparar tecnicamente esse ano, eu vou juntar grana, eu já vou preparar meus pais que eu tô afim de ir, quanto que dá mais ou menos, quanto tem que se juntar por mês, pra quem que eu vou pedir, enfim, se organizem pra vocês realmente terem essa oportunidade. Tem muito curso que pode ser que não te ofereça a bolsa 100%, mas dependendo do curso, vale a pena até pagar um pouco, sabe? Então, e aproveitar os cursos por aqui também, que de repente tem indicação, tem essa casa também. Sim. Tem indicação que fala que tem um bom aluno por aqui e tudo mais, e tudo é questão de quem conhece quem também. Tem os IAGPs, né, que eles trazem muita gente, tem até o Summer agora, né, eles trazem muita gente de fora, e essas pessoas podem acabar, tipo, se interessando por você e te levando, ou não só pra uma competição, mas pra escola deles. Em Brasília acontecia isso, na verdade em Brasília não é que eles davam bolsos, eles convidavam professores de fora e pediam pra esses professores se eles se interessassem pra dar uma oportunidade pros brasileiros. Era mais ou menos isso, né? É, era mais ou menos isso. Então, tanto que eles chegavam aqui, eles não sabiam se eles iam levar uma, três, cinco ou dez pessoas, entendeu? Então, eles chegaram aqui e, tipo, quem eles se interessaram, no final eles ofereciam um convite e vinham as possibilidades dele. Às vezes ele tinha uma bolsa completa, mas aí preferiu dividir entre duas pessoas, da metade pra um, da metade pra outra, e assim vai. Bom, então é isso, se inscreva aqui no canal, espero que tenha ajudado. Comenta aqui embaixo se você vai se programar, quais são os seus objetivos. Aproveite e acompanha a gente no Instagram, porque normalmente a gente posta bastante foto, bastante nos stories e tem novidade de bolsa de estudos por aí. Então se inscreva no canal, se seguem lá no Instagram, tem muita novidade que é na hora lá. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!